A medida do ângulo x no paralelogramo abaixo vale quanto? Então, nota que eu tenho o ângulo x e tenho aqui o ângulo que é 3x menos 48. Por definição de paralelogramo, o que a gente tem? A gente tem que os ângulos opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, se esse ângulo aqui é x, esse ângulo que está aqui também vai ser x. Se esse ângulo daqui é 3x menos 48, esse ângulo aqui também vai ser 3x menos 48. Certo? E mais ainda, como a gente tem aí um quadrilátero, o paralelogramo é um polígono de quatro lados, a gente vai ter que a soma dos ângulos internos deles, a soma dos quatro ângulos internos, tem que dar 360. Então, x mais x, mais 3x menos 48, agora sim, mais 3x menos 48. Isso aí vai dar 360, né? Porque a soma dos ângulos internos aí de qualquer quadrilátero é 360. Agora sim, rapaz, olha aí, 3 mais 3 vai dar 6, 7, 8. Então, agora, 8x, e aí, menos 48 com menos 48 vai dar menos 96. Isso vai dar 360, tá? E aí, 8x igual a 360 mais 96. Aí vai somar, né? E aí, 8x vai dar 6, 40 e 5. Vou só escrever direitinho aqui. Então, x é igual a 456 dividido por 8. E aí vai dar 40 por 8, vai dar 5, sobra 5. 56 vai dar 7. Então, 57, letra D de divisão. Certo? Letra D de divisão. Letra D de divisão. Tchau.